A gente tem mais é que lutar. Com oito anos, que foi a minha primeira vez que eu tive um relacionamento com um menino, eu já sabia que eu tinha preferência pelo mesmo sexo por homens. E com doze anos, eu decidi que realmente eu precisava sair do meu armário. Daí eu dei aquele salto e com quinze anos eu comecei a maquiar o rosto, usar roupas femininas. E não concluí os estudos, claro que não, mas sempre trabalhei também. Aí com dezoito anos eu tive um relacionamento mais sério, que durou quatro anos. Mas tudo acaba, né? E daí pela não aceitação do fim do relacionamento eu acabei indo para a noite, me prostituindo. E da prostituição em seguida veio o trabalho, que é onde eu estou até hoje. Quase que diariamente a gente presencia, né? E eu acho que a gente se calar ou apoiar é tu estar incentivando o preconceito. Então, eu como trans assumida e militante, eu acho que é o meu dever. Eu aproveito sempre para tentar abrir a mente daquela pessoa preconceituosa, né? Para deixar ela mais esclarecida que todo ser humano tem direito à vida e viver a sua vida. Quando eu me descobri, me assumi, melhor dizendo, então tinha aquela história de vamos batizar ela, é novinha, né? Tu já tem nome, nome de mulher. E eu dizia, não, até é curioso, eu não sabia que poderia ter um nome feminino, né? Essas pessoas já não existem mais, né? Que seriam minhas madrinhas, porque elas que me deram o nome de Silene. E a gente estava conversando no centro e despertou a curiosidade delas de perguntar se eu tinha o meu nome feminino. E eu disse que não. E ela disse, mas eu não acredito, então nós vamos te dar o teu nome. E foi indo, e foi indo, foi indo. E acabou parando lá no Silene e bateu, sabe? Aí eu gostei porque é um nome comum, eu me considero uma pessoa simples, né? Então, daí bateu, eu gostei do nome, eu acho que tinha a ver comigo, né? O Rossi, daí eu não sei de onde que eu tirei, mas eu gostei do Rossi e ficou Silene Rossi. Mas esse nome eu já carrego mais de 20 anos, né? Porque a militância LGBT na nossa cidade é fraca, né? Eu acho que há muita discórdia também, né? Eu até não tenho nada a ver com classe social, né? Mas sim com a própria discordância de ideias, né? Então é uma classe que se torna fraca pelo fato de ser desunida. A sigla em si já tem, né? Então o gay acha que tem que lutar pelo direito do gay. O bi pelo bi, a trans pela trans. Tem muitas raras exceções daquela pessoa que, na verdade, quer lutar pela sigla toda, né? Infelizmente é bem isso mesmo. Eu acho que a luta deveria ser geral, assim, não por classe, né? Por sigla, deveria ser total, mas infelizmente cada um está pensando, olhando só para o seu umbigo. Eu fui abençoada com o meu emprego, bem como após eu ser inserida no mercado de trabalho, eu abri portas para mais sete travestis, né? O que infelizmente não transcorreu, não solidificou. Mas não pela empresa em si, mas sim por elas mesmas, porque não se encaixavam no perfil delas. Eu fui a primeira trans a ser inserida no mercado de trabalho com carteira assinada. Eu acho que Deus está acima de tudo, né? Então eu acho que vem um... A minha vida é bem eclética, assim, a minha vida religiosa, porque um pouco eu sou católica, um pouco eu sou evangélica, porque a minha família é toda evangélica, né? E um pouco eu sou africanista, assim, porque é o lado religioso que mais, aparentemente, tem uma aceitação melhor das trans, né? Até do meio LGBT. Dias especiais tem vários, assim, eu acho que é aniversário da minha mãe, o meu aniversário para mim é um dia especial. É o dia que eu ganho mais carinho, mais atenção de todos, né? Então, mas assim, um dia específico de algo que aconteceu maravilhoso, acho que foi o dia que eu nasci. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.